Esse caso lamentável aconteceu lá no sítio Mulumba, que fica na zona rural de Águas Belas. A vítima foi a Antônia Pereira da Silva, de 32 anos de idade, que foi assassinada pelo ex-companheiro Sebastião Coleta dos Santos, que está internado entre a vida e a morte no Hospital da Restauração, no Recife. Estou aqui com a dona Elza Maria, que é a irmã mais velha da Antônia. Dona Elza, ela estava separada desse cara, tem quanto tempo? Doze anos. Doze anos? Doze anos. Aí, depois de doze anos, ele começou a ficar ajeitando ela, ajeitando ela. Ela viveu com ele durante doze anos, né? Não, depois que separou-se, não quis mais ele. Ele pelejou, pelejou. Essa semana ele foi atentar ela. Foi como ela disse assim, olha, não, só deixo ele. Eu não estou passando fome nem nada, só deixo ele por morto. Ele que ela se refere, o atual marido dela? É, o outro, que estava mais ela. Que come, né? Estava com a barriguinha cheia, gordinha, tudo, né? E esse outro, mas estava ela, né? Nós também nunca o sentíamos, né? Ela estava separada desse cara, tem quanto tempo? Doze anos, separada. Doze anos, e ele no pé dela? No pé, né? Porque ele gostava dela, né? Nunca deixou a amizade, né? Mas, tanta mulher no mundo, né? Mas, essa é vergonha. A pessoa quando quer fazer o mal, o nego velho, né? É, eu soube que ele atirou na sua irmã, pegou na cabeça dela, foi morta instantânea. Tirou assim o rapão da cabeça dele. A polícia foi quem me disse, não, não veio não. Dela, dela pegou na nuca, né? Dela pegou aqui, que eu perguntei ao rapaz, aqueles dois lá. Aí depois ele recarregou a espingada soca-soca. Por o mesmo canto, aí disse assim, tome, velho. O outro que está com ela, disse, tome. O atual marido dela? É, com o seu dezinho. Aí ele disse, não, vou pegar não, que você já matou ela. Você fez covardia, rapaz, matou minha esposa. Ele disse, não matei não. Aí quando veio foi lá, estava morta. E por que o marido dela, seu dezinho, não foi para cima desse safari? Já veio bloco, meu, coitado. Está até sem assunto. Ela já é um coroa, deve ser meu pai, é mais velho do que ela. Ela é novinha, para ele, homem. Ficou sem assunto, está lá sem assunto, perreado, coitado. O Sebastião está internado no Recife, você está torcendo que ele morra. Estou torcendo que morra, não é mais... Parar pelo que fez com a mesma moeda. É, com a mesma moeda, se Deus quiser. Porque ele pode saber que não é galinha não, para matar e deixar para lá não, nego velho. E se sua irmã não queria mais ele... Tinha deixado minha irmã em paz, porque eu soube, inclusive... Não só tinha, licença aí, viu? Não só tenho de mulher, ela tinha, não tinha mulher no mundo, não era para procurar, né? Pois é, eu soube, inclusive, que a sua irmã, ela... Ele insistiu, ela disse, não, não dá mais, porque ela só vivia apanhado dele. Durante o tempo que ela viveu com ele, foi só debaixo de cacete. Era, vez em quando eu tentava ela, ela dizendo, safaste, safaste. Ele comia o capeta, mexendo com ela lá. Uma vez pegou a menina dela, disse, se você não quer nada, eu carrego sua menina. Aí eu disse, você está igual um estrupador. Está igual um estrupador, quer carregar a mão e a filha, acaba safado. Chamei ele mesmo de acabar safado. Ele ficou até umas horas com raiva de mim, eu disse, problema seu. Eu não vou aceitar essas coisas, não, de jeito nenhum. Daqui a pouco o corpo da Antônia Pereira vai ser liberado aqui do IML de Caruaru, para que a família cuide do funeral, infelizmente. Ela deixou duas filhas, adolescentes, e aí a família lamentando mais este crime de feminicídio ocorrido aqui em Pernambuco. As imagens são de Matheus Rodrigues, repórter Adielson Galvão. Então, vamos lá.